Hoje o Pé-Henri está diferente porque tinham feito uma aposta André e Aníbal relativa ao último clássico, a aposta, recordo, era quem perdesse o clássico teria de vestir a camisola do rival, quem perdeu foi o Benfica. André, vais vestir a camisola do Porto? Olha Mariana, eu tenho por hábito, que é uma coisa que eu faço sempre, de cumprir aquilo que prometo e aquilo que aposto. E tem sido sempre assim, mesmo neste programa, mesmo com outros intervenientes. E, portanto, sinto sempre, quando isso não é feito, que há uma quebra de confiança. Neste caso, eu não vou vestir essa camisola que o Aníbal trouxe e não vou vestir por uma razão. Porque, como todos os telespectadores viram, uma coisa é fair play e eu tenho imenso, e tenho imenso respeito pelo Futebol Clube do Porto, imenso respeito pelo Futebol Clube do Porto, imenso respeito pelos portistas, imenso respeito pela estrutura do Futebol Clube do Porto e por todos. O que não posso aceitar é comentários de natureza ordinária, baixa, como foram aqueles que o Aníbal aqui fez no último programa. E, por isso, com pena minha, não vou honrar essa aposta, nem vou vestir essa camisola que foi trazida pelo Aníbal, porque acho que no último programa ultrapassaram-se todas as fronteiras. E eu não permitirei que isso volte a acontecer. Portanto, não, não vou aceitá-la com pena minha, tenho enorme respeito pelo Futebol Clube do Porto, enorme respeito pelos portistas, não irei vestir essa camisola. Aníbal. Mariana, estou chocado, sinto-me defraudado, enganado, vigarizado e não aceito isto de forma nenhuma. Como diz o povo, o rabo não tem a ver com as calças. O André é mau perdedor, é mau cumpridor, eu sou obrigado a citar um grande pensador à massa que diz quando a honra de um homem é inatacável, fica-lhe decente qualquer roupa que vista. E o André, se a honra dele fosse inatacável, ele fala de outras apostas. E eu estou a fazer um ano, fiz uma aposta com ele e honrei-a aqui. E ele regozijou-se e eu comi um melão e ele andava todo alegre. É uma vergonha, é uma vergonha o André não honrar uma aposta. Aliás, eu sei que o André já fez promessas que se, em direto na CMTV, com o nosso grande e querido amigo João Ferreira, em horário 9, que se o derby do suporte eu havia que a perdesse, fazia uma tatuagem. Foi notícia no Record, a André Aventura promete tatuar e mais esportes joelhos ganharem na Luz, em 9 de novembro de 2016. É muito fácil ao fazer promessas, é muito fácil ao fazer apostas e não as cumprir. Uma aposta, o meu falecido pai ensinou-me, a teima-me nunca apostes, porque se apostaste tens de cumprir. Eu comprei esta camisola e ele disse aqui também que não queria dos chineses, foi o acordo. É uma camisola oficial, mandei a grifar. Ontem no Estado do Dragão paguei cerca de 100 euros com desconto de sócio, não aceito, sinto-me enganado. Disse aqui que o André não vestisse a camisola, não honrasse a promessa que fez, isto não tem a ver com o Porto Bifica. Tem a ver com mano a mano, ele fez uma aposta comigo, contigo a mediar, com o Jaime a assistir e com milhares de testemunhas. É uma vergonha não honrar uma aposta, é inaceitável isto, eu não aceito, eu disse, se ele não vestir a camisola eu apresento a minha demissão neste programa. A partir deste momento o meu lugar está à disposição da direção. Sobre isso posso dizer, porque já tinhas falado, eu já aqui tinha dito também que uma demissão, o facto de ser apresentada, não quer dizer que seja aceito e obviamente já a direção já me informou, não que fosse necessário, mas obviamente o teu pedido de demissão não vai ser aceito e vais continuar. Já agora deixem-me só a referir, porque também falaste sobre limites que foram ultrapassados na tua opinião e estamos cá também todos para a semana fazer com que esses limites não sejam ultrapassados, mesmo que isso já tenha acontecido, temos também esse... Mariana, eu disse ao André e torno-lhes de público, se sentiu ofendido, peço-lhe desculpa, o rabo não tem a ver com as calças, que honra a aposta que fez e que viste, e sobre ultrapassar limites o sábado não ultrapassou nada, desculpa, a diferença foi o Benfica a perder, porque ele tem muita gracinha, é muito boa quando ganha, olha a camisola, e olha a aposta, e a tua palavra. A existência a estas quatro pessoas, o compromisso que temos com quem nos está a ver, e o compromisso que vamos tentar... E é um fraude para os espectadores. Não, não vamos ultrapassar limites, é esse o compromisso que toda a gente lá em casa espera, que nós tenhamos e que nós queremos manter a partir de agora, André. Eu queria só dizer isto, primeiro, Aníbal, tu a mim não me dás lições de nada. Dou, 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 nunca mais tenho de fazer uma aposta comigo, nem a uma opinião. Enganaste-me, 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 eu contigo não quero nada, nada, não é aposta, não é aposta. Por Deus, quando ganhaste-me, se quiseste, trouxeste um malão, e ficaste parecendo uma criança, a mim não me dás lições de onda nenhum, nem a mim, nem a ninguém. Dout, a massa diz, nem a mim, nem a ninguém, nem a mim, nem a ninguém, e portanto, sabes que as apostas, agora posso falar ou não, não é por te falares alto e assim, que ficas com razão. Estou indignado contigo, estou indignado, estou indignado, devias ter vergonha. Tu fizeste aqui, no sábado, um espetáculo deprimente. Nada que tu já não tivesses feito. Posso falar ou não, posso falar ou não, deprimente, foi dizer ou insinuar que, A ou B, neste caso, eu tinha que tomar banho. Vergonha, que só pica, a mim me disseste que tinha que tomar banho, foi uma vergonha, que só a ti, se alguém, 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 se alguém perdeu a honra, se alguém, 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 se alguém Tu aqui não dás lições a ninguém, tu aqui não dás lições a ninguém, doutes lições para o rei e a aposta, o que eu estava a dizer é que já expliquei as razões, acho que são compreensíveis para quem, isso é desculpa-se mal compreendor, não, não podes, podes tirar a camisola, podes tirar a camisola, a conversa é desta camisola, quando a resposta enganaste-me, não tiveste palavra, não aceito isso, vou explicar outra vez que enquanto este senhor for ordinário, em nível muito baixo, eu não vou vestir nada que venha dali, nada, e portanto, escusas de fazer o número de mãos para cima, de gritos para o lado, o que tu quiseres, para mim, para mim, eu cumpro apostas quando há honra, e hoje mostras como sábado que é honra para ti, é zero, para mim não é, e portanto, ficou claro quem tem palavra e quem não tem, a próxima vez que disseres isso a alguém, era bom que essa pessoa te respondesse na mesma moeda, sabes porquê que eu não respondo? O nível é um bocadinho, o nível é um bocadinho superior, o nível é um bocadinho superior, o nível é um bocadinho superior, o nível de educação é um bocadinho superior, o nível de educação é um bocadinho superior, o nível de educação é um bocadinho superior, já disseram ambos aquilo que tinham a dizer, vamos fechar este programa, Jaime, Aníbal e André, cá estaremos na próxima segunda-feira, com o compromisso que fizemos também há pouco de sempre.